A assessora Janelle Franco foi exonerada do cargo de chefe da assessoria especial depois de atacar a torcida do São Paulo no último domingo em suas redes sociais. A ministra estava no estádio do Morumbi para uma ação do governo federal contra o racismo no futebol. Confira agora os destaques da semana. Nesta terça-feira, a Universidade de Santa Amaro cumpriu a decisão judicial da sexta vara da Justiça Federal de São Paulo e reintegrou os estudantes do curso de medicina. Os alunos foram expulsos após aparecerem nus em vídeos que circulam pelas redes sociais. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse nesta quinta-feira como novo presidente do STF. O ministro Edson Fachin assumiu como vice. Em seu discurso de posse, Barroso defendeu direitos de minorias e afirmou que o judiciário precisa de maior representatividade de mulheres e maior diversidade racial. Começou na última segunda-feira o leilão do programa Desenrola Brasil. No qual os credores podem fazer lances para obter maiores descontos na renegociação de dívidas negativadas. Tanto bancárias quanto não bancárias. A medida se aplica a indivíduos que ganham até dois salários mínimos ou que já estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quer ficar sempre bem informado com as principais notícias do país? Então acompanhe o Instagram do Band News TV.